Tudo que é a ver de ser Tudo que é a ver de ser E vindo pino de bravo Só meu amor reverdece Dentro do meu coração Só meu amor reverdece Dentro do meu coração E de morte até a morte Fiz a morte até a morte E de morte até morri Depois da morte passada Deus dirá o que há do sim Depois da morte passada Deus dirá o que há do sim Os beijos que eu te dei, os beijos que eu te dei Quando estavas a dormir, não sei se doce do amargo Amor torna a repetir Não sei se doce do amargo, amor torna a repetir Aqui tens meu coração, aqui tens meu coração E as chaves para o abrir, não tenho mais que te dar Nem tu mais que me pedi, não tenho mais que te dar Nem tu mais que me pedi Dá-me um beijo e dá-te luz, dá-me um beijo e dá-te luz Tonta sem paga dobrada, é estilo de quem namora Não ficarando errada, é estilo de quem namora Não ficarando errada É bonito o novo sul, é bonito o novo sul Riquis e não a ganhei Diz-me cá, ó meu amor 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 Diz-me cá, ó meu amor